Tudo Terminou Só te quero dizer Que te amo e vou amar-te Até ao fim Não te vou esquecer Mas sei que tu vais encontrar Alguém melhor que eu para te amar Só te quero ver sorrir Mesmo que seja sem mim Vai doer E quando comece o dia a chegar Eu quero estar aqui para te apoiar Porque mais do que te amar Mais do que te adorar Mais do que te adorar Vivo só por ti Tudo Terminou Ao seguir o meu caminho Porque eu não quero mais Te fazer sofrer Só te quero dizer Que te amo e vou amar-te Até ao fim Não te vou esquecer Mas sei que tu vais encontrar Alguém melhor que eu para te amar Só te quero ver sorrir Mesmo que seja sem mim Vai doer É isso Grö哥 O que é isso ido O que é isso Kapel É isso Silvariado Eu quero dar Daoder